Olha só, pais e responsáveis que querem inscrever os filhos na rede estadual de educação podem fazer o cadastro no SUSEM, que é o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula do Governo de Minas, até esta sexta-feira, conhecida como amanhã, né? Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com uma representante da Superintendência Regional de Ensino e eles contam detalhes aqui. Que excelente iniciativa aí, Miguel! Pois bem, Nico, para trazer outros detalhes sobre este assunto, a gente vai conversar com a Mayura Tarina, técnica de educação. Mayura, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. As inscrições começaram no dia 1º de outubro e terminam amanhã. Fala um pouquinho para a gente, quem ainda pode se inscrever? Boa tarde, sim, elas terminam amanhã e o público-alvo, né? É o aluno que vem da educação infantil e vai entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Os alunos que vêm de outras redes que não sejam da rede pública, né? Vêm da rede particular. Aquele que quer retornar aos estudos, né? Inclusive na modalidade EJA. O aluno que ingressou na rede estadual após o dia 27 de setembro, porque ele não tem a vaga garantida para 2025, então ele tem que fazer o cadastro. O aluno que também quer participar dos cursos técnicos, né? Na educação profissional. Há um site para o cadastro, mas aquelas pessoas que... Aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade, pode procurar fisicamente a escola? Fala um pouco para a gente. Sim, sim. As pessoas que não têm acesso às tecnologias digitais, elas podem procurar as escolas estaduais aqui de Governador Valadares e das cidades da nossa regional, né? E podem procurar também a Superintendência Regional de Ensino, que vai ter uma pessoa disponível para ajudá-los a fazerem inscrição. Importante reforçar, né? Você falou do público-alvo. Também é uma oportunidade para quem quer retornar aos estudos, só fazer inscrição, né? Isso, isso. Quem está fora da rede pública e deseja retornar, independente da idade, pode fazer a inscrição, que vai ser um prazer recebê-lo na rede pública. Só reforça para a gente, qual é o prazo? O prazo termina amanhã, dia 1º de novembro, e a inscrição é através do site. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui conosco. Nico, só relembrando que o site para inscrição é o cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Só reforçando, cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Miguel Brás para o Balanço Geral. Obrigado, Miguel. A nossa entrevistada, o Panterinha, deixou aí, né? Cadastroescolar.educacão.educacão.mg.gov.br. Não pode usar cedilha nem tio, né? Olha, Moniê, na rede, né? É, aí fica ruim falar. Educacau. Cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Educação sem tio e sem o quê? Cedilha.